Entrando nesse tópico de qualidade, e que eu tenho certeza absoluta que você tem muito a dizer a respeito disso, porque você também jogou o outro game que eu vou mencionar agora. Ano passado a gente teve Final Fantasy XVI. Pois é. Ele, né? Que foi o meu jogo do ano, ano passado. Pois é, e aí eu queria muito entrar um pouco nisso, assim, sabe? Eu não quero fazer comparativos, né? Eu também não quero ficar perguntando qual que você achou melhor necessariamente, até porque, novamente, é muito subjetivo. Não que eu não vá perguntar isso, mas eu vou perguntar daqui a pouco, calma. É, mas o que eu quero saber antes é o seguinte, assim, Provavelmente Final Fantasy VII Rebirth e Final Fantasy XVI, eles foram desenvolvidos paralelamente, né? Claro, por times diferentes, né? E tal. Mas eles foram desenvolvidos em paralelo. E aí eu queria que você meio que tentasse aqui fazer essa relação do que você nota de Final Fantasy XVI no VII Rebirth e vice-versa. Cara, eu não faria comparação de XVI com VII Rebirth no sentido de Ah, é da Square Enix. Será que os times colaboraram? Será que um projeto tentou seguir os passos do outro? Cara, eu acho que eles são completamente independentes. Eu acho que os desenvolvimentos foram por completo independentes. Não acho que um time ficou tentando influenciar ou inspirar o outro. Talvez até tenha tido uma trocação de informação lá internamente pra um time jogar o jogo do outro e dar opinião. Mas não pra influenciar de puxar a ideia de um pro outro e vice-versa. Eu poderia fazer paralelos, assim. Eu acho que os sistemas de combate são bem distintos, apesar de ambos serem focados em ação em jogos com elementos de RPG. Mas eu acho que o do Final Fantasy VII Rebirth tem mais elementos de RPG que o Final Fantasy VII XVI. Final Fantasy VII XVI. Que o Final Fantasy XVI. Eu acho que o Final Fantasy XVI é mais focado em ação. E o Final Fantasy XVI, ele não tem, por exemplo, elementais. Final Fantasy VII Rebirth, ele usa elemental, né? Fogo, gelo, vento. Tem aquele lance de você vai dar uma ação, você deixa o tempo em super slow motion. O XVI e o VII Rebirth, ambos têm regiões exploráveis, grandes, que funcionam como o mínimo dos abertos. Mas o VII Rebirth, ele é mais interconectado do que o XVI. Mas, cara, não. Eu acho que o estilo gráfico, o VII Rebirth, ele não é fotorrealista. Ele pode parecer fotorrealista, mas ele não é. Os personagens são caricatos. A natureza lá é caricata, né? Até a pele dos personagens, por mais que você veja alguma porosidade, ela é diferente de um Final Fantasy XVI, que é fotorrealista, ou de um The Last of Us. Em termos de trilha sonora, eu acho que o Final Fantasy XVI é absurdo. Mas ele tem uma característica própria muito única. Eu diria que a trilha do XVI, ela é centrada em ser épica. Enquanto que o VII Rebirth, ele é centrado em ser emotivo. E nostálgico também, né? Porque faz muito uso das trilhas originais, né? É muita trilha rearranjada, é. Mas eu não consigo ficar a falar, putz, o XVI e o VII Rebirth... Não, eles são projetos completamente independentes.